A gente está num momento em que existe a dúvida aí, né, sobre abrir nos próximos dias ou fechar o comércio. Vamos ouvir do próprio prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. A nossa intenção é manter aberta, mas trabalharemos juntos com o governo do estado e toda a equipe dentro dessa reunião de hoje. Após essa reunião de hoje com o governador e a equipe da saúde, teremos a reunião do COI para decidirmos e fecharmos e anunciarmos à população o que nós iremos fazer a partir de quarta-feira. A preocupação ainda é muito grande, mesmo tendo aí em Goiânia hoje leitos disponíveis, tanto para a UTI quanto a enfermaria, mas não deixamos de ter uma preocupação devido aí aos 14 dias abertos que estamos aí e também o feriado que tivemos na Semana Santa.